Música Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de pastor acusado de aplicar golpes financeiros pela internet Por não verificar ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura indeferiu liminarmente o pedido de habeas corpus em favor de um pastor preso em flagrante ao apresentar em uma agência bancária de Brasília crédito falso de aproximadamente 17 bilhões de reais De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal o religioso que faria parte de uma organização criminosa atuava como influencer nas redes sociais e tinha milhares de seguidores Ele oferecia bênçãos financeiras para quem pagasse para ele Segundo as investigações, o religioso convencia as vítimas a não contar para os familiares sob pena de não terem o retorno prometido No habeas corpus ao STJ, a defesa do acusado alegou ausência de justificativa concreta para manutenção da prisão, além da possibilidade de substituição da medida por outras cautelares mais brandas A ministra Maria Tereza de Assis Moura destacou que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ainda não analisou o mérito do habeas corpus E por isso, o STJ não poderia examinar a matéria no momento Em relação ao argumento de falta de fundamentação do decreto prisional, a ministra destacou que segundo o TJDFT, a medida é necessária como forma de garantir a manutenção da ordem pública Além da gravidade das acusações, há indícios de que os golpes teriam sido aplicados em vários estados brasileiros